Nós vamos pra longe, no mar azul E não importa se vamos pro norte ou se vamos pro sul A nossa viagem lhe esvercou Próxima parada é a bela ilha de Malibu Timmy Cisoo Underwater, I love you Estamos felizes para chuchu Não tem problema se no barco tem um cheiro forte de peixe cru Todos vão cantar meu rock blue Enquanto o chefe toma banho na praia totalmente nu Timmy Cisoo Underwater, I love you Timmy Cisoo Uuuuh Tchau, tchau.